Alegria, alegria! É mais um fim de semana, mais agitos pra você. Isso mesmo, quer saber onde? Então vamos que vamos! Neste sábado, dia 12 de julho, às 19h, na véspera do Dia Internacional do Rock, você não pode perder o terceiro agito do Rock Festival. Por lá, muitas atrações bacanas pra você. Mais de 10 atrações pra você se sentir mesmo dentro do mundo do Rock. Será no Conexão Portugal, ao lado do Memorial da Balaiada. A entrada é totalmente liberada. Também neste sábado, tem agito na Diretoria Pub. É, infelizmente, na final, nós não iremos ter mais Brasil. Então, bola pra frente! Vamos agitar tudo com o Bill. O que vale é se divertir, não é verdade? Então, sábado, você já sabe, é Bill vs Diretoria. Neste jogo, só quem ganha é você. Semana passada, anunciamos aqui o Arraiá Especial da Pai Caxias. Para este evento, fui adiado para este fim de semana, dias 11 e 12 de julho. Portanto, hoje e amanhã. O mesmo irá acontecer ao lado do Ginásio Poliesportivo Ironaldo Alencar, no bairro Serema, no conjunto Ipen. A partir das 19h. Vai lá! Você também não pode perder mais um evento produzido pela Arte Sesc. Uma exposição com o tema O Compadre de Ogum e as Serigrafias de Caribé. Exposição esta que terá vários acervos, palestras e acontecerá de 14h a 27h de julho. E o que é melhor, será aberta ao público. Funcionará o dia todo em horário comercial. Para quem disse que segunda é o pior dia da semana, se engana. Toda segunda no Bar do Wilson, no conjunto Ipen, tem festa para você. Você conta com o melhor da Sereça. Cardápio variado. Então vá lá vibrar e começar a sua semana com o pé direito. A Diocese de Caxias já está se preparando para o Novenar e o Jubilar, que irá celebrar os 75 anos da Diocese. E isso, agende-se você também para participar desse grandioso evento no próximo fim de semana. E para você que deseja divulgar o seu evento aqui na nossa agenda, não perca tempo. É muito fácil. Envie todas as informações até quarta-feira para o nosso e-mail. Isso mesmo, agenda cultural arroba sinalverdecaxias.com No mais, é só se divertir e brincar à vontade. Mas lembre-se, com muita responsabilidade. Até a próxima sexta. Tchau, tchau.